Triste é viva, mas solidão Na dor do ar de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver De ilusão que nunca vai ser, nunca vai dar O sonhador tem que cortar Tua beleza é o meu pior De mais pro pobre coração Que para pra te repassar Só pra me mandantar Triste viver na solidão Solidão, solidão Que para te repassar Que para te repassar Dois Da, daqui Dois Tchau.